Fala corredores, tudo bem? Estamos aonde? Adivinha? Um aterro do Flamengo, ó Que foi minha casa ao longo desse mês de setembro E umas três corridas já vim aqui Pra correr hoje, olha aqui atrás de mim O Circuito das Estações Etapa Primavera Que é só no calendário Porque o verão já chegou aqui no Rio E hoje eu vou fazer o 5K E pretendo ser o 5K mais rápido da minha vida gravando Será que eu vou conseguir? Tenho um número em mente Mas vamos tentar Vou tentar abaixo da casa de 25 minutos Será que vai dar? Pra começo de conversa A prova de hoje tem distâncias de 5, 10 e 21km Nós, os 5, teremos o privilégio de largar sozinhos Às 7h30 da manhã Pra liberar a pista E a galera do 21 conseguir dar duas voltas Sem nenhum tipo de problema Olha quem tá saindo ali já, ó A bolota já tá ali, ó Então, a gente que vai correr o 5 Vai ser beneficiado, graças a Deus Porque São Pedro não vai ajudar hoje Como ontem choveu Somos aí, em média, 12 mil atletas Nas três distâncias E acompanha tudo o que vai acontecer No Circuito das Estações Etapa Primavera A partir de agora Tá valendo mais um programa, uma quilometragem? Bora! Música 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 Vamos fazer um aquecimento, agora vamos alinhar o que o bicho vai pegar. Vamos lá, vou pegar no pelotão azul e hoje eu quero alinhar e ficar o mais na frente possível para tentar agilizar, vamos alinhar, bora! Já começo aqui fazendo um elogio, primeira prova da Ativo, que o chip não está no tênis, não tem que desamarrar, não tem que devolver, o chip está aqui no número, vocês vão ver no final da prova a facilidade que é não ter que baixar para entregar o chip, parabéns Ativo, finalmente as provas aqui no Rio, não precisa mais do chip retornável, já estava na hora né, vamos alinhar então, todo mundo quer alinhar. O alinhamento é feito o bias, o primeiro pelotão feito é o Kenia, tem a galera que vai voar, o segundo pelotão logo em seguida é o azul que eu trocou, tem o verde, tem o branco, todos com o seu peito, eu estou bem na frente, nunca larguei, estão na frente assim, olha vai largar, 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tá valendo, vambora! Nunca larguei, estão na frente, a elite já está ali, muito bom, maneiro, com experiência diferente, vamos acelerar aqui, bora! Vai ser faca no dente o tempo todo, vambora, acompanha comigo aí, e torce! Já foi um, vamo lá! O KM2, já foi um copo d'água, tá ali na frente, vou fazer o retorno, e aí, pra finalizar, por enquanto, a minha meta tá dentro, vamo ver, e vamo seguindo pela Blue Line, você já conhece a Blue Line, né? Já comprou no canal, sabe o que eu tô falando! Vamo lá, ó! Vamos entrar no retorno agora, e aí, partiu chegar! Vamo lá! Mais um ponto de água, só pra refrescar, e aí, tá bem abafado! Vamo lá! Vamo lá! Faltando aí, um e meio pra terminar, tem muita gente do outro lado ainda, muita gente começa a correr nessa prova, muitos caminhantes, é uma das formas mais famosas do Brasil, é as estações, olha só! Música Só falta um! Vamo lá! Respira! E vai! Bora! Música Música Ah, as crianças! A pureza das crianças! Bora, Sil! Bora! Batei o record, hein! Tá lá o Cris fotografando mais uma vez! Hoje, não teve pose não! Vamo lá! Eu estou aqui! Música Vamo agora, passar uma pedala de chegada, e será... que deu? Vamo lá! Torça aí, um sprint final, já tô vendo a linha de chegada! Não é fácil não Deixa eu respirar Foi porrada Meu Deus Que experiência meus amigos e minhas amigas Valeu demais essa experiência Tem que correr muito forte O pessoal que corre 5K É o mais sinistro das distâncias Porque já corre Com a faca no dente O cara já larga E é tiro curto É diferente se correr um 10K Que você começa progressivo Ainda entra de repente aquecendo na prova Pra assistir a prova E aí lá pelo segundo, terceiro quilômetro Você já vai acelerando um pouco mais Buscando seu ritmo de prova 5K não 5K é o coração aqui O tempo todo Insano Vamos respirar aqui Pegar os pós-prova Água Não se engane Tá meio nublado ainda Mas tá bem abafado Bem abafado A galera que vai fazer 21K agora Então largando as 8 Tá bem enrolada Tá bem enrolada Como eu disse antes da largada Olha que imagem bacana Não tem ninguém agachando Pra tirar o chip retornável do pé Ó Tem ninguém ó Ninguém aqui Nem ninguém lá O máximo que tá sendo pedido agora é Picote da medalha Na mão Você tira do número Entrega pra poder pegar a sua medalha Parabéns a ativo O2 Porque Muitas provas A maioria delas Já tinha o chip descartável Ou no tênis Ou no número E a partir dessa prova Aqui no Rio Não tem mais O chip retornável Parabéns É muito bom É muito difícil Imagina você fazer 21K Ter que agachar Pra tirar o chip do tênis Cara Você agacha e fica Cara que o sangue vai todo pra cabeça Você tá morto Imagina Vai fazer calor daqui a pouco Imagina você ter que agachar Pra tirar o chip Complicado né Então parabéns Sem contar que Também tem outra facilidade A gente tinha que chegar Bem mais cedo Antes da prova Pra poder pegar o chip Assim como tem que No guarda-volume Tinha que pegar o chip no outro dia Não pegava o chip junto com o kit O que gerava um transtorno também Pessoa Quem tá estreando Não sabe De repente fica sem chip É complicado E aí com isso Resolve todos os problemas Então Nota 10 Nota 10 Ó a medalha Parabéns Obrigado Aqui ó Obrigado Obrigado Olha os orçamentos assim Não, banana Obrigado Obrigado Tomou o que é da dente Pra recuperar E ó Tá aqui Já já almoço com o Karen Vai Agora Qual é a vantagem De largar mais cedo E correr a distância menor Já corri E os amigos Vão largar agora Vamos largar agora Ele já foi Agora vou chamar ele pra ir de novo Mais 21 Regenerativo 21 Olha o solzinho saindo ali E a galera largando agora 8 da manhã Pro 21 Ó Hidratação Pelo amor de Deus O sol vai sair Boa prova Boa prova Boa prova Agora largada dos 10 E do 21 Já largou Tem muita gente Então aqui atrás São as baias mais lentas Já tá liberado o curral Tá todo mundo passando já Já tem quase 4 minutos de prova Já tem quase 4 minutos de prova E tem muita gente largando ainda Saca só Não foi combinado Boa prova Crianças Já é Já ué Bora Boa prova Tá tudo certo Bora Bora A Andreia acabou de passar aqui Tá estreando os 21 Comecei com ela já ao longo da semana Andreia Boa sorte Boa prova Dá tudo certo pra você Relaxa Fala que você não dá tudo certo Vamos lá Outra vantagem de correr mais cedo É que agora eu posso assistir os amigos correndo Galera tá chegando aqui dos 5 Já já começa a chegar a galera do 10 E o pessoal do 21 Pra fazer a segunda volta Vai passar por aqui São 21 São duas voltas aqui no Atego Tem muita gente Muita gente É bom que a gente vê os amigos Ó Aí ó Quero fazer duas voltas sim Quero ver Bora Bora Grande Mourão Vai partir pro 21 também Vamos lá Bora Olha que maneiro Bora Todo mundo chegando junto Pra fazer aquela festa Bora 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 Hoje eu não vim Pra passear na prova Como eu sempre venho Pra gravar com a galera Então hoje eu não Me ofereci pra conduzir Já vim a prova muito rápido Mas conduzir É sempre uma emoção bacana Vocês já viram no canal Já participei da prova Conduzindo o pessoal Vale a pena Se tiver oportunidade Ajude O pessoal precisa de ajuda Pra conduzir Que não é fácil não Ó Bora Bora Quanto tempo que eu não vi Esse pessoal correndo Rodrigão tava com lesão Aí ó Esse solzão E aí Biel Voltão Voltamos a toda Biel E agora Não para mais não né Não pode parar não E hoje vai aonde Fala pra ele A gente ia falar Que vai no pagode Pagode Como é que é carinha De quem tá gostando De mãe Rodrigão e Biel Sempre é festa E aí como é que foi Foi ótimo Tava muito calor Foi bem tranquilo Bastante água 100% 10K tranquilo E aí sortuda Como é que foi os 10K Foi show Foi show Muito sol Tava calor demais Mas foi show Sorteio Que a metade funciona Com certeza Foi 10 Parabéns Obrigada Corredor não consegue Ficar longe né Tá machucado Mas veio caminhar Participou Pra não falar que não veio né Não vai né Tem que vir Puxa com mosquitinho O bicho da corrida Pica já era Recupera essa lesão E volta a correr com vontade Com vontade Tô sem vergonha Não Apaga esse negócio de caminhar E vem correr Malhar um pouquinho Esse negócio de caminhar E vem comigo não Recupera Tô esperando a prova Tamo junto Valeu Um abraço Meus amigos e minhas amigas Fim de papo Galera do 21 ainda Tá acabando de chegar Tá passando ali atrás Sol saiu na pressão E foi uma experiência E foi uma experiência muito bacana Eu nunca tinha feito Uma prova rápida Aliás Eu nunca tinha corrido 5K Tão rápido Como eu fiz hoje Só tinha feito treinos Na esteira Fazendo treinos de HIIT E no relógio E no relógio Deu 24-06 Vamos ver agora O tempo oficial De repente vai dar um pouquinho A coisa a menos Deve dar aí 24-03 0-02 Acho que vai dar menos Que isso não Calou Atrapalhou um pouco Mas ficou dentro Da meta que eu tinha Estipulado Que era 23 alto Ou 24 baixo Foi muito bacana E agora eu volto A fazer meus treinamentos Para a prova longa Que a próxima prova longa Que vem daqui a um mês É a WTR Então muito bacana A semana de treinos Que eu fiz Treino de tiro Treinos mais Para 5K Treinos um pouco mais longos Treinos de resistência Valeu demais Vini Deu resultado Então tá aí meus amigos Quer correr 5K forte Só treinar que dá Beleza? Muito bacana A experiência de ter largado na frente Ver tudo o que aconteceu Vocês acompanharam tudo comigo Muito maneiro Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com a amiga corredora Quer ver como é que faz 5K rápido? Muita gente quer fazer E de repente É o sonho de muita gente Cara o tempo que eu fiz É um tempo Pra muita gente Não tem nada a ver Mas pra muita gente Abaixo de 25K É o tempo que muita gente busca Então O caminho das pedras tá aí É acelerar Faca no dente E só pensar Depois que acabar A prova Siga nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Uma quilometragem Vai ficar bem fácil Programa uma quilometragem Com o carro Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa uma quilometragem Tudo junto Pra colocar sua foto Nossa moral de porta semanal Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Alcançar mais e mais pessoas Fazer provas diferentes Fazer distâncias diferentes Como essa 5K Não tinha feito Só um porta assim E ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho de notificação Que é muito importante Que assim nossos vídeos saírem Você é notificado E assiste sempre Em primeira mão Certo? Fim de papo Agora partiu descansar E até o próximo vídeo Valeu demais Pra finalizar o vídeo Isso é Globulo Mostra Melhor pós-prova E pós-clênico que tem Caldo de cana Pastelzinho E apareceu vinha E회s E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.